Vamos pensar sobre uma função. Vou dar um exemplo. Digamos, h de n é igual a 1 quarto vezes 2 elevado a n. Primeiro que tudo, podem verificar aqui algo interessante. Temos a variável, o objeto da nossa função está no expoente. E uma função como esta é chamada de função exponencial. Isto é uma função exponencial. Função exponencial. Função exponencial, e é porque a variável, o objeto na nossa função, está colocado na definição da função, a variável está no expoente. Poderia escrever outra função exponencial. Poderia escrever f de, vamos assumir que o objeto é a variável t, é igual a 5 vezes 3 elevado a t. Mais uma vez, isto é uma função exponencial. Agora, existem algumas coisas interessantes para pensar sobre funções exponenciais. De facto, vamos explorar muitas delas. Mas, para já, vamos apenas habituar-nos a usar alguma terminologia. Então, uma coisa que podem ver é a noção de valor inicial. Valor, valor inicial. E isto é, essencialmente, o valor da função quando o objeto é zero. Então, para estes casos, o valor inicial, para a função h, será h de zero. E, quando calcularmos aquilo, isto será 1 quarto vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1. Então, é igual a 1 quarto. O valor inicial, pelo menos neste caso, parece ser aquele número que fica aqui. Temos o valor inicial vezes algum número elevado a este expoente. E vamos pensar no nome para este número. Bom, vamos ver se isto é também verdadeiro aqui para f de t. Se olharmos para o seu valor inicial, f de zero será 5 vezes 3 elevado a zero. E é a mesma coisa, novamente. 3 elevado a zero é apenas 1. 5 vezes 1 é apenas 5. Portanto, o valor inicial é, mais uma vez, aquele. Então, se tiverem funções exponenciais desta forma, faz sentido. O nosso valor inicial... Bom, se colocarem um zero para o expoente, então o número elevado ao expoente será apenas 1, e irão ficar apenas com aquela coisa que está a multiplicar. Eu espero que isto faça sentido. Coisa não é um termo muito matemático, mas estão a ver o que eu quero dizer. E agora, poderão estar a perguntar e o que é que chamamos a este número? Como chamamos aquele número ali? Ou aquele número ali? Aquilo é chamado razão. A razão. Razão. E agora perguntam, mas porquê que isto se chama razão? Bom, se pensarem nos valores destas funções em números inteiros, especialmente em números inteiros consecutivos, irão ver um padrão. Por exemplo, h de... Deixem-me fazer isto a verde. h de zero é igual a... Já estabelecemos que é 1 quarto. Agora, ao que será igual h de 1? Será 1 quarto vezes 2 elevado a 1. Então, será igual a 1 quarto vezes 2. A que vai ser igual a h de 2? Vai ser igual a 1 quarto vezes 2 ao quadrado. Então, será vezes 2 vezes 2. Ou poderíamos ver isto como... Isto vai ser igual a 2 vezes h de 1. E devíamos ter feito isto logo quando escrevemos este aqui, que podemos escrever como 2 vezes h de zero. Reparem. Se fizéssemos a razão entre h de 2 e h de 1, seria igual a 2. Se fizéssemos a razão entre h de 1 e h de zero, seria igual a 2. Isto é a razão entre valores da função em números inteiros consecutivos. Então, h de... Podemos dizer h de n mais 1 sobre h de n será igual a... Será igual a... Podemos trabalhar matematicamente. 1 quarto vezes 2 elevado a n mais 1 sobre 1 quarto vezes 2 elevado a n. Isto cancela. 2 elevado a n mais 1 a dividir por 2 elevado a n será igual a 2. Isto é a nossa razão. É a razão para a função h. Para a função f, a razão é 3. Se fôssemos pelo caminho contrário, se alguém dissesse que temos uma função cujo valor inicial... Vamos ver. Temos uma função. Vamos fazer isto numa nova cor. Temos uma função, g. E sabemos que o seu valor inicial... Seu valor inicial é 5. E também sabemos que a razão... Que a razão é 6. A que seria igual a esta função exponencial? E dizem-nos que esta é uma função exponencial. Bem, g de, digamos que x é a variável, será igual ao nosso valor inicial, que é 5. Aqui não é um sinal de menos, atenção. O nosso valor inicial é 5. Vou escrever sinais de igual para que fique claro. E depois, vezes a razão elevada a x. Então, mais uma vez, o valor inicial, ali mesmo, é o 5. E depois, a nossa razão é este 6 aqui. Espero que isto vos faça ficar um pouco mais familiarizados com alguma da terminologia das funções exponenciais e porque é que se usa essa terminologia.